Música Dei galera, chefe novamente na área, a gente vem com mais uma partida de segunda rodada do torneio Rei do Deserto Agora, um dos top players mundial, Leary contra o frente que CL no torneio Rei do Deserto Segunda etapa numa melhor de 5 games, se enfrenta os dois jogadores Joga Leary de Indianos contra CL de Aztecas Vamos conferir o mapa do player, chamado de Leary, tá bem fácil de fechar na parte inferior direita Dois spots de madeira, a mesma coisa, dois spots para o CL, só que o CL tem uma dificuldade no médio e longo prazo Para buscar madeira para fora com a civilização dos Aztecas As duas civilizações tem bonificação na parte econômica Uma carrega 15 de recursos ao invés de 10 dos Aztecas e Indianos Os rios custam mais barato Agora, a civilização de Incas, Amaias e Aztecas ficam fortes na era Castle Age Em função da inclusão dos Eagles, Castle Age na versão do Age of Empires 2 Com os dados extraídos para o Lolo Mod Agora, a gente tem 31 civilizações, a nova era do Age A gente vai conferindo o primeiro grande campeonato E a gente vai conferindo na integral próximo, logo após esse chamado de Masters of Arena 5 Que vai trazer novas civilizações, novas estratégias no cenário mundial 1 vs 1 E nessa temporada 2018, a gente vai conferir também todo o esquema da Copa das Nações O campeonato de clãs com as 31 civilizações sob domínio dos top players Vamos conferindo ali a parte estratégica Geralmente o jogador da civilização de Indianos trabalha com a estratégia dos Scouts Vamos ali conferindo todo o fechamento técnico para fazer ali pessoal Toda a manutenção da sua estratégia A gente pode conferir que os jogadores na média sempre começam a fazer a barraca 6, 7 minutos Para ter já o adiantamento na questão técnica e tática para a sua partida Vamos conferindo, ele vai fazer agora a loom e vai clicar para a próxima Era chamada ali, feudal age, o jogador austríaco Leary Ele atualmente é o top 1 mundial pela plataforma da Vubla Ele é 2.570 mais ou menos Vamos conferindo aqui agora ali a chegada Olha os lobos ali dando aquela ajudinha para o ataque ali agora Dos mesmos no campo estratégico Vai saindo ali agora os militares Tem que ter um cuidado Os dois aqui frontais já vão se gladiando no mapa de Arábia Ele vai colocando ali agora, fechando novas unidades Ele vai ali soltar as conversões das suas unidades militares Na sequência são 3 militares para ele Frente ao player dos aztecas O CL é um jogador chinês nível mais ou menos 19, 2 mil mais Pela Vubla Vamos conferindo, já pega ali 10 e pouco Vai militares ali para tentar quebrar Invadir a base do seu adversário Ele deve fluir a parte de torres ali avançada O jogador da civilização dos indianos Pessoal, ele já vai tentando soltar o avançado lá no meio No meio das duas pedras A torre ali para cima do CL O CL é que você prepare problema ali para ele Olhem só agora O que está acontecendo ali agora Os views tem que ter um Ali, como a gente confere Uma frieza rápida ali para a mural Olha o perigo para cima do jogador chinês Chamado de CL Olhem só a quantidade de coisa Que mandou, galera, o CL ali para lidar com a adversidade Do ataque do mesmo Ele foi muito forte ali na questão De resposta para cima da torre do seu adversário Ali o jogador chamado de CL Olhem só a situação Vai tentando de todo jeito brigar Parou toda a economia do seu adversário Aqui agora Ali o jogador da civilização dos indianos Olhem só o que que fez aqui, galera O jogador chamado de Lill Ele fez ali o que pôde Ele fez ali uma Resposta muito forte Ele paralisou a economia do seu adversário Numa quantidade absurda Vamos analisando ali agora O ataque Vamos conferir como é que está a economia do CL O CL vai apenas ali com a resposta econômica Ele priorizou ali apenas a questão tática O importante seria agora para o Lill Ele também mandar aquela barraca ali, pessoal Para a vala Ele já começa agora a pressionar Ele vai um Manate Arms O jogador da civilização dos indianos Pessoal, olha ali impressionante O CL Perdeu ali a barraca Vamos conferindo ali do ataque Olhem só os milites ali fazendo Toda a pressão Para cima do chinês Chamado de CL Olha a quantidade de coisas O seu adversário não faz Dois ali para se defender Fica a mercê, galera Ali é uma pressão violenta Do seu oponente Olhem só a quantidade De ataque ali De recursos Que vai gastando Lá agora também Olhem só Na base Infiltração ali Ele faz o arremate Com Scouts Olha o problema Generalizado Um caos completo Para cima Do jogador CL, galera Impressionante Nunca tinha visto negócio desse Nos últimos tempos do Age Olha ali agora O que o Leary vai aprontando Para cima Do seu adversário Olha ali a pressão Agora vai para o Federal Age Com 18 minutos O jogador Da civilização Dos Astecas Agora a pressão E ainda ele tem A dificuldade Porque o Leary Vai chegar Antes mesmo Que ele na era Castelweig Olha ali pegando views Vai fazendo mercado Vamos conferir agora Toda ali aquela Pressão Para cima Do seu adversário Mais um view Que cai Aqui eu já tinha dado GG há muito tempo Olhem só agora A pressão De todos os militares Ali agora Vai arrancar ali Mais a questão Do Gold Do seu oponente Olha a quantidade De coisa Que o Leary Vai aplicando Pessoal Do Na base Do seu adversário Olha ali A pancadaria Agora a torre Vai descer Vai quebrando Aqui agora Com mais Coisa Vai soltar ali Também agora Ainda Ele pode fazer Fácil ali Várias Unidades militares Avançadas Na zona Do seu adversário Vai quebrando ali A torre Tentando ali De qualquer jeito O seu oponente Segurar ali Galera Toda a questão Defensiva No torneio Rei do deserto Impressionante Vai largando Mais um segundo Ele vai largando Os camelos avançados O jogador Da civilização Dos Indianos Conseguiu um contra-ataque O CL Apesar da dificuldade Ali Na parte Defensiva E tática No campo De combate Galera Vamos analisar Aqui agora GG galera 1x0 Para o jogador Leary Com bastante Agressividade Impressionante Que ele fez Mais skills Para o Leary Melhor economia Para ele E mais isso Para o mesmo Então é isso aí Se você gostou do vídeo Comenta e dá like Até a próxima Tchau 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 Tchau